Música Nada melhor para alimentar o nosso espírito aventureiro do que diariamente ficarmos a par das revelações do Nuno Lubito. E hoje ele está aqui com mais uma grande revelação, mais um país para descobrirmos, não é? Certo, hoje vamos para uma linha diferente e vamos no fundo para um destino que não é muito conhecido, vamos para Ogana, vamos portanto para uma linha africana. Eu tive o privilégio de conhecer o Ogana por estrada, porque saí de Lisboa até à Nigéria no meu jibo e passei pelo Ogana. Foi interessante até chegar à fronteira, pois cheguei à fronteira, Ogana é ex-brites, são ex-ingleses, e então pediram-me o seguro do carro, a inspeção do carro, bem, o meu carro, o meu jibo já era velho. Então tive ali umas 4, 5 horas. A ser inspecionado. Bem, foi uma dificuldade para conseguir. Resumindo e concluindo, mais uma vez, a password, no fundo, é a palavra passa em viagem. É palavra-chave, não é? É palavra-chave, é o futebol, o futebol para aqui, o futebol para lá. O futebol para ali, o Eusébio, o Mourinho, o Ronaldo, o Figo e pronto. Foi ótimo, consegui resolver ali o problema. Lá me deixaram seguir. Então, passado a fronteira, sensivelmente 5 horas, 6 horas, encontrei este lago magnífico. E este lago é bonito porquê? Porque tinha aquelas areias do deserto, fica assim, tipo, encoberto o dia, mas não é encoberto de nevoeiro, é areia. Então cria uma linha, assim, branca, ocre. Acabou com que eu presenciei este lago e depois faltava-me o mais importante, que era o elemento humano. Vi um lá ao fundo, é, porque senão ficava um pouco monótono. Então vejo o senhor lá ao fundo com a rede a pescar e vejo o primeiro a preparar as coisas. Então parei o carro, fiquei ali meia hora e disse, não, agora vou ter que estar ali. Então, companheiro, porque é assim, esta fotografia foi, eu preparei-me para a fazer, fiz com motor e fiz para aí 7 ou 8. Portanto, estão 7 ou 8 seguidas, umas parecem que são iguais, mas não são, são diferentes. E esta, o que é que eu gosto? Parece que o movimento dele, parece um movimento de balé, ele está ali numa de balé e depois conseguiu um contraluz que faz com que o corpo dele esteja todo em silhueta, recortado. Ou seja, porque está ali um contraluz, mas não é um contraluz porque o sol não está a aparecer. O que aparece no fundo é uma claridade mais exacerbada, porque está encoberto. Portanto, a própria linha cromática do dia, o próprio movimento, o próprio lago, o saber esperar, o usar o motor para fazer 7 ou 8, porque este senhor depois não vai repetir isto passado 20 vezes para ti, isto não é um fio, sabes como é que é? Repete, repete, não há repete. Isto chegas ali. Isto não é ator. Pois, certo. Então, o que eu fiz foi preparar-me no local, esperar pelo local. Esperar que a coisa aconteça. E depois, pôr motor dentro da minha máquina, pôr o motor a trabalhar e dizer, olha, faz aí 5 ou 6 por segundo. E ela fez, e depois, pronto, uma destas saiu. Óbvio que o enquadramento não é este. Eu dei-lhe um pequenino enquadramento, porque tinha um bocado ar em baixo. Mas convém ter o ar, espaço, o ar na imagem. E depois reenquadras e consegues isto. Um pouquinho de tratamento da imagem no element e acabas por ter este resultado. O que eu acho satisfatório. Esta é a minha última imagem. A última imagem. E esta rede, se olharmos assim de repente, quase nos faz lembrar uma medusa, não é? Sim. E a forma de eles pescarem, já viste, é que em Portugal, normalmente aquilo que nós fazemos, vamos com os barcos, com o motor, vamos lá para os oceanos e essas coisas todas, fazemos o Oceano Atlântico, estes não, estes senhores fazem. Agarram naquilo, mandam aquilo e depois arranjam peixinhos pequeninos e ficam felizes da vida. Lá vão, já está o almoçinho dele, em vez de ir ao supermercado, fazem isto. E eu achei gira a forma como ele pescava. E eu dizia, mas os peixinhos pequeninos... E ele dizia, ok, no problem. Eles falam bem inglês. Ele falava muito bem inglês. Ele falava inglês. E ele dizia que já estava feliz da vida. Chegaste a provar algum desses peixinhos? Não, não, não. E como é que eles os fazem, sabes? Frito, muito frito, muito óleo. Provei, não nesse sítio. É tipo os nossos peixinhos da horta, sabes? Aqueles que é que nós pomos aquela farinha... Os peixinhos da horta são feitos com feijão verde. Não, não é os peixinhos da horta, desculpa. Tu queres dizer os jaquizinhos? Os jaquizinhos, isso. Aqueles que é com farinha e ovo. Ai, tem que dar umas aulas culinárias. Querem ver? Os jaquizinhos fritos? Sim, mas por acaso... É só no óleo, fritos só no óleo. Eles também, eles também. Mas achei que... Eu acho que aquilo era quase um desporto para eles. Aquilo não era bem o... Porque eu disse... Não era um meio de subsistência. Não era, não. Era mais uma brincadeira. Eu disse, porquê que não vais lá para o pé do outro teu colega? Porque estava lá o outro colega ao fundo. Atrás, exatamente. Eu disse, não, que eu tinha medo dos crocodilos. Que ali havia crocodilos. Ele dizia, ele é maluco, ele é maluco. Ele vai lá para o pé dos crocodilos. Não falei... Ah, meu Deus. Sim, porque segundo ele diz, havia ali crocodilos. Eu não sei se havia. Nunca lás disse. Não chegaste a ver o dia? Não, não, não. Eu só vi crocodilos na razão. Olha, há alguma técnica, algum segredo para conseguires... Porque tu falaste desse tom ocre, quase da areia que se levanta no ar, depois que transparece também para a água, porque a água vê se não é uma água límpida, não é uma água... É usares a temperatura de cor e conseguires que a temperatura de cor tenha o menos de azul possível. Ou seja, em vez de ser 5.500, 5.600 de temperatura de cor, vai para 4.200, 4.500. fica mais quentinho, mais este ocre que tu vês. Mas cuidado, não se ponham a fazer isso, porque as fotografias ficam todas... Isto só dá para situações específicas. Eu recomendo a todas as pessoas que usem o balanço de brancos automático. Só que quem tem um certo conhecimento percebe o que eu estou a dizer. Vais à temperatura de cor, white balance, e escolhes mais ocre. Quando estás na neve, tens que escolher o oposto, mais azul. Mas não inventem muito que as fotografias depois ficam... As duas situações possíveis, não é? Aquela fotografia que é do momento, que acontece e dispara sem teres pensado o que vai acontecer. Não é o instante. E há esta que é preparada. E há esta que é preparada, que é... Quantas vezes isto também acontece. Eu há pouco tempo estive à espera de uma sombra, à espera de uma sombra na Turquia, umas 3 horas. Umas 3 horas. Eu vi a parede... Olha, aqui em Portugal também tem sombra. Não, não, mas ter aquela sombra... Ou seja, às 5, 6 da tarde o sol baixava e dava uma sombra na parede, uma pessoa... Nós já vimos até esta fotografia, creio-a, com uma senhora a ver, uma garrafa d'água e já vimos já, já vimos esta fotografia aqui. É uma sombra enorme na parede. E eu tive que esperar 3 horas. Eu vi o enquadramento, depois tive que esperar. Às vezes isso também acontece. O fotógrafo tem que esperar por pela imagem. Você teve uma garrafinha d'água e tiveste de beber litro e meio, com certeza, com uma espera tão grande. Obrigada, Nuno Lubito, por mais esta regulação. Vamos ficar aqui ansiosamente à espera para saber exatamente o que é que nos vais mostrar a seguir. Surprise. Surpresa. Surpresa. Pronto, tradução. Não precisa de tradução, certamente, para acompanhar as nossas regulações. Fico por aí porque nós estamos prestes a mostrar-lhe um pouco mais do mundo. Até lá.